Agora é o seguinte, a gente vai fazer o nosso artesanato, a gente vai customizar potes de sobremesa usando a renda neon. E o mais legal foi, como eu te prometi, você vai aprender a fazer a renda, né? O neon que tá em alta, você vai tirar de letra usando a sua própria criatividade. Quem ensina a fazer tudo isso é Eliane Tadeli. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada pelo convite. Muito bom te receber, viu? Obrigada, amor. E muito legal a aplicação aqui que você fez em vários, várias possibilidades. Até no bolo fake, né? No bolo fake, eu tava comentando que eu paguei, sabe quanto é esse jogo de isopor? Que isso aí é um isopor, né? Cinco reais, dois a pequena e três a grande. Gente, que joia. Então vamos lá, porque o mais importante é você aprender a fazer a renda. Porque depois com a renda, aí a sua criatividade é o seu limite. Você vai colocar onde você imaginar. É verdade. Tá bom? E olha só que legal, o lançamento dessas novas cores tá sendo feito hoje aqui com você, ó. Vamos de lançamento, então. É isso aí. Então vamos lá. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar pegar a tinta renda. É como você sabe, meus artesanatos são super práticos, né? E a gente vai colocar a tinta renda aqui, ó, em cima do nosso molde de silicone, ó. Uhum. E vai pegar aqui a espátula. Ops, esqueci a espatulinha. Pode pegar essa aqui do nosso kit? Empresta essa espátula do nosso kit? Depois a gente devolve aí. Obrigada. A gente vai usar aqui, ó, com a ajuda da espátula, a gente vai preenchendo toda a cavidade do nosso molde de silicone. E o legal é que o molde, eles foram escolhidos, né? Foram feitos a dedo mesmo, os modelos, porque eles são bem rasinhos. Então, a quantidade de tinta é pouca. E o legal da tinta é que ela tem a viscosidade de um mousse. Olha só que legal, ó. Não requer muita prática nem habilidade. A gente pega um paninho aqui pra tirar o excesso, ó. Passa bem passadinho, ó. Que faz uma peça boa e é com um pinguinho de nada de tinguinho. Pinguinho de nada. Inclusive, esse que eu tô tirando, gente, é que normalmente eu sempre deixo os moldes espalhados e conforme eu vou tirando, eu já vou pondo no outro, ó. Então, a gente não perde mesmo nada, ó. Eu faço bem... procuro tirar o máximo que eu posso nessa hora, ó. Porque depois a gente vai, depois a gente vai retirar, depois que ele seca, o excesso que fica pra fora da cavidade. Então, quanto mais você aproveitar e tirar, vai ser menos tinta que você vai desperdiçar e ao mesmo tempo mais facilidade vai ser pra limpeza. Perfeito. E aí, eu vou deixar isso aqui secando mais ou menos por umas quatro horas. Eu falo que dá pra fazer de manhã, na hora do almoço, depois do almoço já tá pronto. Então, faz depois do almoço, a noite já tá pronto. Ou se quiser acelerar a secagem, dá pra ser uma dica bem legal. Você coloca isso aqui, ó, em cima daquele moldem da internet, do decodificador da... Aí, seca mais rapidinho. Que é aquele morninho, vai ajudar a seca. Nossa, eu tô imaginando, gente, fazer todo um jogo pra uma festa neon. Olha, Cláudia, você acabou. Um arraso. Eu trouxe exatamente essa ideia, porque o legal do neon, gente, o mais importante é isso. O legal do neon é que quando você bota a luz negra... Ele brilha no escuro. Ele brilha, gente. Olha só que legal. Fazer uma festa adolescente, você customiza todas as taças, todos os copos já. Tudo. Vai ser um sucesso. Você vai gastar pouquinho nesse kit. Se der tempo, eu ensino a fazer um braceletinho de pet, garrafa pet. Gente, bom, feito isso, eu vou deixar isso aqui secando, naquele maneira que eu ensinei. Venho aqui, ó, vou umedecer meu paninho, ó, vou pegar outro que esse aí tava sujo com a tinta, ó. Vou umedecer com álcool. Esse álcool é aquele álcool 100%, é, 100% não, 92.8% lá. Tá, é o mais forte. E aí, eu venho, ó, tirando o excesso. Olha só que legal, Cláudia, ó. Você tá vendo esse excesso, ó? Uhum. A gente tira exatamente, ó, dá pra ver aqui no paninho, ó, a gente tira com o álcool. Tá. Ó, vou até tirar mais um pouquinho aqui, ó. Por que que eu tenho que tirar esse excesso? Porque se eu não fizer isso, Cláudia, ele fica depois, ó, ó, tá vendo, ó, esse excesso, ele vai amolecendo com o álcool e eu vou conseguindo tirar, ó. Olha só que legal, ó. Vamos virar ele aqui, ó, e mostrar que esse excesso, ó, é o excesso da tinta, ó. Feito isso, ó, deu pra ver direitinho. Feito isso, eu vou retirar, olha só que delícia, gente, essa parte é a mais prazerosa. Muito, né? Eu retiro ele daqui, coloco ele em cima de um saquinho plástico qualquer, ó, e no verso eu vou passar a cola e descola. Olha só que legal. Essa cola e descola é exatamente pra fazer a parte da colagem quando eu quero deixar ele colante. Aí você pode colocar e tirar de qualquer superfície? Eu posso. O mais legal é que, eu vou deixar isso aqui depois de 30 minutos, vai estar com a mordência da pega da cola. O mais legal, Cláudia, é que eu colo isso em qualquer superfície, ó, aqui já está com cola e descola porque eu trouxe, ela estava viradinha, ó. Então eu vou retirar ele daqui, ó, e vou mostrar que pra trazer a gente tem que acondicionar aqui em cima do saquinho plástico. Ó, dá pra ver a cola aqui atrás? Ela está até colante, ó. Aí eu vou virar isso aqui, ó, e vou colar na minha peça. Ó, olha só que legal. Eu venho aqui, ó, no meu acrílico e colo ele direto. Olha só que delícia. É uma delícia. Vamos colocar mais um aqui no meinho? Vou colocar o rosa, mas normalmente é uma outra cor que eu brinco, ó. E aí eu venho brincando de decorar. Pronto! Muito legal. Gente, isso é maravilhoso pra ganhar dinheiro, Cláudia. Mas com certeza, dá pra você fazer muitas coisas boas. E pensa nisso que eu te falei, a festa, você vende a festa completa neon com esse kit aqui. É sensacional. Ó o bracelete aqui. O bracelete, ó, uma garrafa pet, você vai usar cola e descola já aqui na garrafinha pet, ó. Cola ele, ó, vou colar ele aqui e ele vai ficar o bracelete pronto pra quem sabe. E dá pra fazer um monte com uma garrafa pet. Uma festa de aniversário. Gostou? Gostado. Você viu as ideias aqui? Quanta coisa legal. Dá pra você fazer difusor de ambiente, dá pra você fazer porta-algodão. Aliás, o porta-algodão pode ser seu. Manda pra gente um vídeo na horizontal contando o que que deixa a sua vida ainda melhor. Você pode fazer... Mandalinha. As mandalas pra pendurar, lixeirinha, o jogo completo, pulseira. Isso aqui é um abajur, olha, é uma luminária. Gente, muito bom. Bota celular, bandeja. E vai no scrap, vai no papel. Olha aqui, eu até trouxe pra você ver, ó. Isso aqui é pras festinhas, ó. Só cola direto. Dá pra fazer lembrancinha. Dá.